Vou gravar um vídeo bem rápido, só para acabar com aquele mito que algumas pessoas propagam de que a economia em torno do Bitcoin não permite o crédito. Vou apresentar para vocês um site chamado BTC Jam, para quem não conhece, obviamente, onde você pode tomar empréstimo ou então investir em quem precisa de empréstimo, ou seja, emprestar. Você vai fazer o papel do fornecedor do crédito. E isso ocorre de pessoa para pessoa. Então, aqui na apresentação ele já fala em taxas anuais de 19%, vai depender do investimento que você escolher. E vou dar uma entrada aqui no site para vocês verem como é que seria, mais ou menos, se você está precisando de crédito ou empréstimo. A primeira coisa que você vai fazer, você vai fornecer suas informações, redes sociais, fornecer sua identidade, sites relacionados. Aqui o meu está incompleto, mas enfim. Para que você consiga uma reputação no site e mostre que você é uma pessoa idônea, merecedora de receber o empréstimo, como em qualquer caso aí onde você estivesse precisando de crédito. E aí você vai, você pode também pedir opiniões de amigos ou de pessoas, né, que vão colocar referências sobre você e enfim. E aí, por exemplo, vamos supor que você fosse investir, né, vamos supor que você queira investir em alguém que está precisando de empréstimo. Simplesmente você vai catalogar todos os principais aqui, você vai ver a taxa, né, que eles estão oferecendo. Claro que você vai receber juros, né, vai receber empréstimo de volta mais os juros. O tempo, né, enfim. E várias pessoas podem financiar determinada pessoa e a pessoa vai dizer para que ela vai usar aquele dinheiro, etc. E agora, se você está precisando de empréstimo, né, então você simplesmente vai descrever seu empréstimo, vai escolher a finalidade, vai colocar o valor do empréstimo, né, o bitcoins, o tempo que você vai ficar com ele até você pagar de volta, a frequência com que você vai pagar o credor, a taxa que você vai pagar pelo empréstimo e assim vai. Então, está aí algo assim, totalmente independente do Estado, é completamente voluntário, livre mercado, excelente, em que é extremamente útil, né, e eu digo assim, a internet é ótima para você ver a reputação das pessoas, né, você vai analisar cada perfil, vai analisar o histórico da pessoa, vai analisar opiniões, vai analisar tudo. E aí você decide, né, para quem você empresta ou, no caso, se você estiver precisando de empréstimo, né, ou se as pessoas vão decidir se você merece ou não. Bom, esse é o primeiro, BTC Jam, né, é o mais famoso, tem esse BitLanding Club também, é a mesma coisa, você pode investir ou pedir emprestado, e, enfim. E é isso, né, e um outro no final aqui é o BitBond. Então, assim, você pode conseguir taxas muito maiores do que deixar na poupança ou o que for, né, e o melhor, assim, esses sites não estão submetidos ao Estado brasileiro, o que seja, ainda que você diga, ah, mas eles estão nos Estados Unidos, né, lá tem uma certa legislação, mas é, lá é uma economia mais livre, né, e o melhor de tudo, você está lidando com pessoas do mundo inteiro. Isso é infinitamente melhor do que você ficar restrito a um mercado, esse mercadinho aqui do Brasil. Sabe que o mercado do Brasil é uma piada perto do mundo, né. Então, é muito melhor, você pode emprestar para o americano, você pode investir em um chinês, você pode, enfim, qualquer pessoa. Então, fica a dica aí para quem achar interessante, se tiver dúvida, pergunta nos comentários. E, de vez em quando eu vou fazer um vídeo, assim, dando uma dica, até com a intenção de divulgar, porque eu sei que, apesar de muita gente conhecer esses sites, tem muito mais pessoas que nunca ouviram falar. Então, né, quem sabe aí seja útil para alguém. E, de vez em quando, você vê, você vai fazer um vídeo para alguém, né. E aí, eu vou fazer um vídeo para alguém. E aí, eu vou fazer um vídeo para alguém.